Música Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. O testemunho de hoje é que eu quero agradecer a Deus pela minha vida, porque deu AVC dia 13, 2016, dia 13 de abril. Daí a minha irmã levou-o por 24 horas, não me aceitaram por 24 horas, porque eu estava já muito ruim, sem respiração. Aí levaram para o HC, chegou lá, eu fiquei no corredor, daí aplicaram uma injeção na minha cabeça, para desinchar o cérebro, porque em qualquer momento ia estourar. Daí a minha família ficou esperando, aí de repente eu fui para a UTI, fiquei quatro dias na UTI, e o médico não deu nenhuma chance de vida, porque queria operar a minha cabeça, porque tinha um quadro na cabeça. Daí a minha família falou que não, que quem ia curar eu era Jesus. Daí fui para a UTI, fiquei entubada quatro dias, voltei para o quarto, daí eu sonhei com a minha mãe, daí de repente veio Jesus e colocou a mão na minha cabeça aqui e falou assim, eu estou contigo. Então quem me operou foi Jesus. Eu assisto o padre Reginaldo Manzotti na televisão, eu sou associada, e eu sou muito devota, então a minha família é católica, eu cresci na família católica, sempre eu vou na igreja, todo domingo, então eu recomendo todo mundo que ajuda a obra evangelizar, ajuda mais, porque vale a pena. Graça alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. 2019 está acabando. Em breve vamos comemorar a data mais importante do ano, o nascimento do menino Jesus. Agora é hora, mais uma vez, de fazer Jesus renascer nos pensamentos e no coração do maior número de pessoas. Acesse o endereço eletrônico evangelizarepreciso.com.br Clique em Ação do Menino Jesus 2019 e faça a sua doação extra. Ação do Menino Jesus 2019. Praticar a caridade é a melhor forma de evangelizar. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas. Torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto